A nossa equipe da Matéria aqui foi incluída pela administração municipal no Comitê Gestor de Crise. Conjuntamente com a Secretaria da Agricultura, ficou responsável por todo o interior do município, pelo atendimento das necessidades tanto dos atingidos diretamente, pela enchente, quanto os indiretamente. Lembrando que o município de Mussum, nos últimos nove meses, passou por grandes catástrofes. O município agora, o interior do município, foi atingido duramente, sendo que temos barreiras grandes em algumas localidades que não estamos conseguindo acessar via terrestre. Só conseguimos fazer o acesso com aeronaves. Então, nesse momento, a gente está ajudando a localizar essas famílias visualmente, juntamente com os pilotos das aeronaves, fazer a localização, entrega de alimentos, medicamentos, água potável e também via terrestre nas localidades que não foram atingidas diretamente pela enchente. Temos muitas famílias isoladas. A maior contribuição da EMATER é no sentido de que nós conhecemos as famílias. Nós conhecemos tanto as localidades, as casas, as localizações que podemos ajudar com isso, mas também conhecemos todo o perfil socioeconômico das pessoas. Então, a gente conhece muitas vezes intimamente a família. Nós sabemos quais são as necessidades delas, quanto tempo elas duram com o alimento que elas têm em casa. Nós seguimos juntos, junto com a administração, para atender essas famílias da melhor forma possível.